a hélice parada dessa forma aqui ela é sempre um perigo porque olha só a altura que ela fica cara na sua cara geralmente todos os pods já vazios a gente só aguardando então finalizar o carregamento aqui nada de anormal da janela vem então aqui já vamos fazer a nossa então P.O.H. Control Lock Removed, Parking Brake Set, primeiros equipamentos já checados deixa que eu vou deixar aberto aqui, Ventilation Closed, Air Conditioning, Bleach, só diminuir ela aqui vamos lá então Control Lock Removed, Parking Brake All Switches, Secret Records, Auto Static Air, Emerson Operator, Fuel Tank Selectors, Neve Ventilation Fence, Air Conditioning Bleach, Emergence Power Level Trims, Fuel Shoot-Off, Cabin Hitch For All Shoot-Off, Trims só deixarem um pouquinho mais para cima aqui, Emergence Equipments, check, então vamos para o Fitch Preparation dentro dos vinte e quatro volts mínimos prontos na partida deixa eu deixar na prova da pista aqui também, dois sete zero dois sete cinco vai dar na verdade né, aqui é no modo GPS e o Flight Director vou deixar o Standby aqui, checar a NavData também já fazer o Ray Prediction nível de voo final vai ser o zero nove zero colocar um up aqui só para gente deixar ele já acertado frequências a gente não vai usar nada, o VR de um VR de Guarulhos ele tá fora né, o 116 zero foi removido como a gente tá no simulador dá para gente até utilizar ele aqui como referência o 6 zero tá funcionando já finalizamos aqui, já peguei a autorização também, a gente já pega a cópia e já fica pronto então, deixa eu pegar a cópia vamos pedir a cópia Azul 5901, ready to copy Azul 5901, is cleared to Sierra Bravo Charlie Foxcott, climb via the UQB 1E departure, with the UQB transition, then as filed expect departure runway 27 right, maintain flight level 130, approach on 119.05 Squawk 5444 Azul 5901, is cleared to Sierra Bravo Charlie Foxcott, climb via the UQB 1E departure, with the UQB transition, then as filed, maintain flight level 130, approach on 119.05, Squawk 5444 5444 Azul 5901, readback correct QNH is 1016, contact ground on 121.71, ready for pushback, have a good morning QNH is 1016, ground on 121.7, Azul 5901 Vamos lá para o briefing Aeronave sem nenhum item mail, nem ACR Nenhum Notão relevante para a nossa operação hoje Meteorologia, já temos aqui nosso takeoff data card que já tem todas as informações de meteorologia pra gente, vamos lá Com vento de zero 310 com sete nós Nápio de visibilidade Poucas nuvens aí, 1300 Troca em 1700 23 graus, 1116 de ajustado Dovo do voo 5901 Charlie 208, esse é o modelo de passageiros Autorização então 090, pouco grave Decolagem com 1750 libras E pista seca no momento Pista direita, vamos decolar com flaps up né Pra poder fazer um pouquinho diferente aí Normal E aí um 865 de torque com 1800 Airport briefing aqui da localidade Pra Guarulhos nós só temos ali Essas ameaças aqui então né Risco de antenas Risco aviário, drones Incursão de pista Risco de terreno também elevado aqui No nosso setor norte aqui do aeródromo Risco de wind shear também Aqui só pra caso de falha do motor A gente tem que considerar o retorno pra pista Que é o mais recomendado aí no caso O táxi provável pra gente Vai ser então Aqui do pátio Uno Na que a gente tá Via Golf Aí Bravo né Provavelmente Até o ponto de espera lá Da 27 de direita Na Quebec provavelmente Estamos com 1750 Vai ser o suficiente aí pra nossa operação E alternando Governador Valadares 1.865 como a gente colocou 1.800 após a redução Flaps up Vamos rodar com oito Com 9.5 Subir com 104 Saída vai ser o que beve Uno Bravo com transição Em o que beve Provavelmente quando a gente atingir O táxi aqui Ele já vai autorizar direto A proa de OPC Na nossa saída terminal No nível 090 Então qualquer pane Abaixo de 69 Nós vamos rejeitar com Call out to the stop Após os 60 nós Provavelmente um gol ali Somente se for A gente só vai rejeitar No caso aqui a parada Se for por conta de Engine fire Engine fader Wind shear E aircraft on safe to fly Como vamos decolar com flaps up Então a gente roda com 9.5 E sobe com 104 diretamente Essas são as considerações Do nosso briefing Vamos para o nosso checklist The flight inspection completed Shocks and covers removed Parking brakes set Passengers signs A gente vai deixar em off Aqui hoje né Infill quantity One thousand seven hundred and fifty pounds Passengers briefing Confirmed Vamos optar Autorização pro taxi Só ir lá fora Fechar a máquina então Fechar aqui pro colega já também Azul 5901 Ready to engine start Azul 5901 Considerar autorizado Beacon nav Fuel bust Sem fluxo de combustível Fuel prompt Tá on Então vamos pro start Aqui ó Sete segundos Start to energize Engine on Então a gente tem NG Higher pressure No fuel flow Deixa eu estabilizar um pouquinho mais alto aqui ó Torno de trinta E vinte e sete Flow idle Então Still flow range Monitor NG 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 E NG Ó O starter saiu Start it off Rebus to normal Thunderbird power on Evionics 22 Só ciclar o gerador aqui Inertial Checando na voltagem né ó Vinte e sete ponto oito volts Checlar o gerador Vinte E stand by After start External power off Fuel bus normal Annunciator extinguished Raider stand by Inertial separator bypass Trims set Altimeter 1016 Taxi, down to the line. Não, esse daqui, after start checklist completed. 275, 275, set, set. Deixar um vintage R condition. E vamos para solicitar o taxi. Azul 5901, request taxi to runway 27R. Azul 5901, taxi to runway 27R via taxiways Alpha, Hotel, Bravo, Papa, Quebec, hold short runway 27R. Taxi to runway 27R via taxiways Alpha, Hotel, Bravo, Papa, Quebec, hold short runway 27R Azul 5901. Então a gente vai na Alpha que é externa aqui. Autorizado, taxi lights on. Parking brake release. Ok, clear left, clear right. Vamos girar com mais calma aqui para não jogar muito Jet Blast. Ok, taxi lights, brakes, checados, flight controls, flight instruments. Before the COP checklist. Briefing, confirm, suction gauge, checados, flight controls, checados, flight instruments, checados, eflaps, 20 set, 20 set. Então, suction gauge aqui, tá no green, tá me? Ok. Thank you. It's for so many people here. I'm doing great job by Dr. Ah ok, respect. It's for so many people. What is it doing? Pô, chegando aí. Só para aumentar nossa consciência estacional, a gente está com ventos de través aí na rota. Está bem, cinco nós, está bem tranquilo aí nessa rota de operação de Guarulhos para Confins. Posso fechar aqui e também as informações de radar que a gente coletou agora na informação meteorológica recente. Nessa decolagem nos nossos métodos oficiais de meteorologia. Temos só uma sujeirinha aqui, que está perto de três corações, se eu não me engano, e Varginha. Mas como a gente está no 090, pelo que a gente viu, isso aqui está bem mais baixo. Só que a gente faz alguns desvios lá para fugir dessas informações. Então vamos ingressar na alfa aqui e a gente vai até o final nela lá. Tem um avião da Trans-Brasil dentro do terminal lá. Nossa velocidade máxima está limitada a 15 nós em retas. E 10 nós em curvas. Isso aqui é close quando o ar-condicionado está ligado, elas não têm close. Nossa saída a gente não tem nenhuma restrição. A primeira seria aqui acima do 90 no 737, né? Um gol para o meu 737, mas como eu comentei, né? E o táxi provavelmente a gente já voa direto para o destino lá. Engraçado, toda vez que você coloca o óculos do VR, começam as coceiras. Costa o olho, costa o nariz. Bem na hora que você não pode enfiar o dedo dentro do óculos, né? 1, 3, 2, 7, 5. Excelenta sem trem. Ok, parque e brake set. Overspeed standard report test. Overspeed. Então a gente acelera até 1750, mais ou menos 60 de hélice. Ok, 1760. Check it. Fazer isso com o inercial fechado, né? Bonitão. Checar então a voltagem agora. Drop de 1 volt. Reset. Stand generator 1 de novo. Stand by power 1 já tá ligado. Então já autorizados. Vamos pedir sua autorização para decolagem. Azole 5901, windows are 3127, now cleared for takeoff. Runway 27R, swap 5444. Cleared for takeoff. Runway 27R, swap 5444. Azole 5901. Parking brakes, released. Clear left, clear left, clear right, runway 27R, confirmed, confirmed, below the line. Overspeed standard report test, tested, takeoff runway, confirmed. Sterilites on, radar. Deixar 1 agora. Transponder out, cabin heat mixer control, flight push, inertia normal, if you condition ever high idle. Before takeoff checklist, completed. 2.7 right, 2.7 right. Ok, let's go. Parâmetro de hélice estabilizando. Vamos completar até 1.865. Takeoff bar set. Speed alive. 60. 80. Ok, rotate. Subi com 104. Mas tá bem leve a máquina aí, tá dando até um pouco mais. Aliás, a gente decolou com 20, era pra decolar com menos. Salvation altitude, set speed, flat level change, 104, flap stand. 9.5. É o costume, né, de decolar com 20. Falei uma coisa e fiz outra. Flaps up, speed checked, flaps up. E aí? Falei uma coisa e fiz outra. Falei uma coisa e fiz outra. E aí? Então, eu teiro de 2, 4, 6, 3, 4, 2, 6, set. After takeoff, land light soft, inertial separator, normal, climb power set, flaps up, engine instruments, checked, down to the line The slider actor, he's with many degrees of difference and it's crazy to get more speed or less speed in the decalage For this set, we can go to 5700, we can accelerate to 115 And here, we can also add procedure, arrival Use 115 with OPCS Let's go to OPCS directly Direct OPCS confirm So, 057 Letting sail, 057 For us 057 For us 057 Hoje no nosso manifesto, então Guarulhos Confins Estamos com 6 passageiros Limitados pelo peso de decolagem Então com o peso de decolagem a gente estava com 94 a mais de disponível aí Olha o total de pesos que a gente está carregando, 712 Pesos de decolagem 4.016 De pouso 3.716 Índice de 17 Então vai cruzar aqui mais ou menos 33,5 de pouso 33,5 de decolagem e 33,5 de pouso também Não vou alterar muito 2 horas de voo 2 horas de voo 1.750 libras total Aqui a gente só está com o VOR de Santana inoperante e também Alguns fechamentos de pista para Guarulhos que eu tinha confirmado E o VOR de Bravo Charlie Oscar que está fora Então cruzando agora a transição de altitude Set Standard Standard Set Passing 098 Cross check Below the line Altimeters 1-0 1-3 set Standard Set After the cross check list completed Já está limpando bem a tempo aqui Aliás, nosso nível de voo é 9000 Alt 090 Vamos reduzir para 1.750 E nós temos 10, 9, 8, 7 de temperatura Entre 5 e 10 aqui ó 1.315 e 1.313 Vai dar praticamente a mesma coisa Então 1.750 de hélice Então 1.750 1.313 Taxi lights off E então está o vídeo Está off também OK Alt mode 9000 Isso aí Finalizamos aqui até o cruzeiro Depois A gente volta com mais informações do pulso lá Chart CRC Deixar ele Deixar ele 2 aberto aqui E aí a gente vai pegando as informações de altitude mínimas aqui de área Também as frequências do centro Também as frequências do centro PIVRF Esperando chegar com 100 E 45 minutos de alternativa Caso a gente precise alternar Vamos já iniciando Já iniciamos a nossa descida Cruzando agora 8000 A gente está na proa de Tislo já Só com a vetoração aqui inicialmente A Star que nós estamos executando É o R-NAV e o SAT com o OPC A gente está chegando aqui para o NINCO Passamos para o MAT Já descendo 7000 Na proa Já vamos já para o A Tislo aqui Sobre Tislo a gente desce para 7000 Depois o Tigre é 5000 Então a gente tem 6 milhas aqui Dá 2 minutos Vamos imprimir uma razão de descida De aproximadamente 600 pés por minuto Para poder atingir o FAP Na altitude que a gente precisa 109,30 nesse cara E aqui automático já está também Setado no navião Aqui eu só vou dar um procedure Activate Approach E o Nav Mode A gente vai fazer uma curva direita aqui Direto para Tislo Ele vai passar para o MAT 107 E aí Tislo Descendo para 7000 já Conforme autorizado Então Taxi Lights On 5.000 úteis Aí a gente desce Então até o FAP de 4.400 O Charlie Fox 012 Caso a gente não aviste Vamos descer então Até a nossa DA de 2912 Que dá 200 pés acima do campo E aí a gente segue Com a remetida Caso necessário Se não avistar então A gente sobe para 7000 Mantendo rumo 62 Que é a proa da pista Até 4700 Após a curva à esquerda Direto para o 039 Após a Lagoa Santa Ali no outro lado Caso a gente pouse tranquilo lá Então a gente segue Com uma Fox aqui Provavelmente né Fox 1 se não me engano Aí pega uma das faixas Ou então na ECO aqui Ingressa no pátio A posição é a 225 Não temos nenhum NOTAM Aparentemente Só algumas informações Com relação ao ILS da 34 Que está fora Temos também Temos também ILS da 34 Aqui ILS Tango está fora A gente está fazendo Quilo Está tranquilo Com o FINS também Quando a gente arremeta A gente vai conseguir aplicar Um 680 de torque Aqui como é bem elevado né Então esse é o previsto de uso também Em pés né Da distância de pouso Como o vento está calmo Acabei não fazendo decomposição de vento aqui Para a nossa performance Então o landing está completo aqui Deixar a nossa chegada E o check list Decento Approach briefing Confirment Tax slides On Passengers sign On Minimums Então a gente desce 7000 aqui inicialmente E depois 2950 né Vou arredendar um pouquinho para cima aqui Pistão no 67 aqui já Já estamos recebendo Frequência do NAV também 7000 pés Beleza Já voando TISNO Activate Approach Eu vou no TISNO NAV Mode Ok Heading CELL 0.72 5000 Gauge 600 pés por minuto Vem aqui na redução Ok Utilize Utilize 5,000 Uma correção aqui 109.70 Ok Frequência confirmada ILS recebendo Então a gente segue com ILS hoje 3,000 3,000 Aspetismo 6,300 agora Tá ficando bem dentro do Gladio Só aumentar um pouquinho a razão Thousand to go 1019 1019 10197 Excel 165 Aqui embaixo da rampa, DNS e Approach Mode, Approach Armed, Move Forward, Tank Selectors, Land Lights. A gente aguarda agora a troca automática de GPS para VOR aqui, bem próximo do FAP, 100 para ir, deixa ele prosseguir a descida aqui, 4000 até ele interceptar o GLED. Ok, vou trocar manualmente aqui, VOR Unlock, Nick Cheek está a 109.7, bom, vou me orientando aqui pelo secundário para não ficar mexendo muito no rádio. Flap Stamp, Speed Checker Flap Stamp, Landing Checklist, Field Tank Selectors, Both, Prop Control Lever, Pull Forward, Flap Set, Landing Lights On, Landing Checklist Completed. Ok, 1000 minutos do GLED, Stable, mantendo meus pés agora. Approaching Minimums. 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 Run away inside. Continue. Minimums. Minimums. Run away inside. Continue. Minimums. 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 Amém. Amém. No idl. Pops up. After the end checklist. Stand by. Rater off. Estão ali em silencie, né? Vamos deixar um pouquinho picado também, que é o padrão dele, transponder standby radar off, inertial, bypass, landing lights off, suitable off, e two install hit off, standby power off, turn landing checklist completed, flux uno echo, a gente entra na faixa romeu até a 225 lá na frente, 224. O meu. O meu. O meu. Vou guardar né, o parking brake certo, acelera só Não sei se é 224 ou 225 que estão ocupados, de repente eu tenho que usar essa próxima aqui, 225 Aparentemente estão ocupadas né Claro, vou usar essa daqui mesmo Parking released Esse aqui fica muito próximo da saída do pátio, vamos na 221 Puxa a luz Puxa a luz off. Parking brakes, avionics, feather, 15 segundos, motor já estava em idle, cut off. Thank you, fucker, off, off, beacon off, until parking brake on, ela separada, selectoras, vamos sair fora disso aqui, Parking, fuel tank selectors, normal, beacon off, switch belts off, fuel bus off, parking brakes and shocks on, parking brakes, onde eu vou soltar aqui, que eu vou descer e já calçar ela. Os carros fantasma. Achei que era uma aeronave que estava ali na frente aparecendo. Parada no T está bonitinha, né? Porquice. Sim, mais um voo entregue. Air Conditioning. Os buses também. Deixa eu deixar pronto para a próxima tripulação. Coloca o Parking. Vamos para o Lock. Ventilations já closed. E finalizar o voo aqui para a FAS Economy. Beleza, pessoal? Encerrado mais um aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.